Oi Samuca, oi Samuca, oi pessoas, é um prazer estar aqui hoje, hein, com esse cara bacana que é o Samuca e bem longe daquela bruxa rabugeta que é a Celidônia, né? Tu sabe o que é Pandorga? Não, Pandorga é o nome que a gente dá aqui no Rio Grande do Sul pra Pipa. Poxa, como o tempo passa rápido, eu tenho que ir embora e me despedir de Clarita, o grande amor da minha vida. Está começando agora mais um Hora da Merenda e quem está aqui comigo, adivinhem, adivinhem, chefe Priori. Tudo bom, Priori? Tudo, tudo bom, meu seu coração. Oh, Priori, conta pra gente qual vai ser a delícia que você vai nos ensinar hoje, ó. E eu sou ligadão em histórias, sempre que eu posso, na hora do intervalo, eu deixo a turma aprontando todas e, ó, corro pra biblioteca do colégio. Adoro ler, viu? Ai, ai, assim não vai dar. Ai, que música horrível. Mãe, é! Mãe, 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 é! Sim, sim, meu filho. Eu não aguento mais essa música horrível do seu afrânio, que horror! Deixa pra ele baixar esse som, mãe. Eu? 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 Obrigado.